Música Uma excelente tarde para você de sábado, nós começamos agora o nosso Notícias da Semana para a gente trazer aquele resumo das informações mais importantes que passaram durante toda esta semana no jornalismo Telecab e de início nós vamos falar sobre o mês Setembro Amarelo e esse que é o mês que nós estamos vivendo agora, o mês de valorização à vida e também prevenção ao suicídio e na manhã da última segunda-feira foi realizada uma palestra para todos os funcionários da Telecab falando justamente sobre este tema Arthur Victor, psicólogo e funcionário da empresa, foi convidado pela gerência para conduzir a palestra sobre o tema Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida A palestra foi transmitida para vários funcionários de outras cidades Como se é visto, em setembro é trabalhado o mês internacional da conscientização ao suicídio que é a prevenção, a convite de Samara, gestora da Telecab eu vim aqui falar da importância de nós falarmos sobre a prevenção não só em setembro, mas que o Setembro Amarelo seja presente em janeiro, março, abril em todos os meses do ano Falando sobre o Setembro Amarelo no contexto organizacional é de uma importância, né? Porque aqui é onde nós passamos a maior parte do nosso dia para que aqui nós consigamos criar uma rede de apoio para que a gente possa trabalhar a questão da empatia Todos que quiseram tiveram a oportunidade de falar suas impressões e histórias sobre as próprias experiências Tipo assim, a gente proferir coisas positivas e, tipo, não falar negativo de um colega gratuitamente, entendeu? A gente sempre poder elogiar, entendeu? Acho que isso Depois disso, acho que as portas se abrem para nós Então assim, é muito importante a gente falar sobre o autocuidado, a empatia É muito difícil, você nunca sabe quem você vai encontrar na rua e dar um sorriso, às vezes é muito importante Quantas vezes a gente vê acidentes de trânsito e as pessoas saem de casa tão estressadas, tão automático e por nada elas explodem Elas vêm com a carga emocional de muitos problemas de uma vida de filho, de esposos e quando você simplesmente se doa um abraço você às vezes transforma o dedo daquela pessoa É um negócio muito difícil Eu lido com crianças também e também a gente vê E é uma coisa hoje que começa em terras idades Não precisa ser um adulto Não precisa você ter já toda uma formação para você ter problemas A gente vê isso hoje em pequeninos já Pequeninos Seis, sete, oito Quando eu ligo com crianças de dez anos acima também vejo isso A gente tenta de alguma forma ajudar Bom, agora mudando de assunto Um acidente de trânsito ocorrido na manhã do último domingo na RN 023 na cidade de Touros deixou uma vítima fatal e sete feridos De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar o acidente envolveu dois veículos que colidiram frontalmente por volta das sete horas da manhã O primeiro veículo, ocupado por uma família de cinco pessoas estava se deslocando do distrito de Boqueirão, em Touros em direção à praia quando a colisão aconteceu com um segundo carro que viajava num sentido oposto No segundo veículo estavam três ocupantes que retornavam de uma festa incluindo a vítima fatal um homem que estava no banco do passageiro da frente Após a colisão ambos os veículos saíram da pista Pessoas que passavam pelo local tentaram prestar assistência às vítimas que estavam presas aos dois veículos O SAMU e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e chegaram ao local para resgatar os passageiros prestar os primeiros socorros e também encaminhá-los ao Hospital Monsenhor Valfredo Gugel na cidade de Natal Esse foi um dos acidentes que acabou repercutindo bastante aqui no estado e nós trouxemos e você acompanhou as imagens agora Bom, falando aqui do setor policial dois criminosos assaltaram uma lotérica na rodoviária de Natal e conseguiram levar pelo menos dois malotes de dinheiro na tarde da última segunda-feira de acordo com a Polícia Militar que também informou que a ação foi rápida que levou cerca de dois minutos e foi silenciosa Segundo o Major Carlos Bezerra comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar não houve exibição de armas nem houve nenhum tipo de tumulto e pânico inclusive os próprios comerciantes vizinhos só tomaram conhecimento quando as pessoas saíram e começaram a expressar que tinham sido roubadas Dentro da rodoviária existe um posto da Polícia Militar mas a ação foi discreta e sem tumulto então a PM só tomou conhecimento quando os bandidos já haviam saído do local inclusive próximo dali uma caminhonete modelo S10 foi incendiada e a polícia suspeita que esse veículo foi usado pelos assaltantes pelas imagens a gente consegue acompanhar bem o veículo que ficou completamente destruído e agora a gente vai falar sobre CNH porque a população de baixa renda do Estado vai ser beneficiada pelo programa CNH Popular no total mil vagas estão disponíveis para as categorias A, B, C, D e também categoria E para a gente entender mais a respeito deste assunto conferir essa próxima reportagem Olha Adelânio, nesse dia 12 de setembro terça-feira iniciou as inscrições para CNH Popular aqui no Estado do Rio Grande do Norte e aqui na cidade de Iaçu a gente vai conversar agora com Carla ela que é responsável pelo setor do departamento de DETRAN aqui na Central Cidadão Carla, como é que está funcionando as inscrições aqui na cidade? Bom dia a todos os ouvintes que estão na escuta as inscrições são online a partir de hoje se inicia às 9 horas no site do DETRAN www.com.br DETRAN Rio Grande do Norte como também ele pode fazer essa inscrição também presencial a gente está disponibilizando de 10 fichas para fazer essa inscrição diretamente aqui no DETRAN presencialmente Essas pessoas que vêm aqui no DETRAN, aqui da cidade quais são os documentos necessários? Ela precisa ter o número do NIS, comprovando residência, RG e CPF e todas as informações necessárias como rua, telefone, e-mail, cidade e etc. Eu percebi aqui que são várias etapas que as pessoas vão aí passar para chegar aí ao resultado final então quais são essas etapas? A primeira etapa é a inscrição que começa dia 12 a 25 agora de setembro a segunda etapa é a seleção que ela começa 26 a 13 de outubro é onde o DETRAN vai fazer a seleção informatizada na seleção passada essa seleção ela foi manual agora ela vai ser online automaticamente o sistema vai selecionar as pessoas por renda per capita de acordo com a sua renda per capita ele vai avaliando essas pessoas que vão ser selecionadas então no Rio Grande do Norte ao todo vai ser mil CNH selecionadas independente da cidade morando no Rio Grande do Norte tem que residir porque na hora da comprovação de renda na hora da comprovação da cidade se a pessoa não residir no Rio Grande do Norte no mínimo há 12 meses essa pessoa ela estará eliminada da seleção da CNH popular aí a terceira etapa ela se constitui que é a publicação que vai ser no Diário Oficial no dia 17 de outubro no Diário Oficial do Rio Grande do Norte todas as pessoas que foram aprovadas estão lá aí a quarta etapa é a entrega da documentação que vai de 18 de outubro a 17 de novembro então aquilo que você colocou no dia da inscrição você vai ter que comprovar na entrega da documentação que é aqui na gerência também comigo toda a documentação como cartão de unis comprovando de residência todas as declarações de renda que você tem tudo que você informou lá no site você tem que trazer no dia da sua inscrição quando for aprovado a quinta etapa análise documental de 20 a 22 de dezembro então essa análise eu preparo um processo abro um processo em caminho para a CNH para a gerência de CNH do Detran em Natal e eles vão avaliar se realmente aquela pessoa que se diz que sabe ler aquela pessoa que diz que participa do programa CNH popular que essa é a informação eu sou verídica então vai ser análise documental que vai participar a partir da gerência do Detran eles vão fazer toda essa análise e no final na sexta publicação vai sair no diário que é o resultado final 27 de outubro vai estar lá realmente todos que foram aprovados não é você passar é você também provar que aquela documentação que você informou no dia da sua inscrição ela está verídica porque no dia eu me escrevo e digo que sabe ler mas na inscrição presencial quando você é aprovado você vai ter que responder vai ter que preencher uma declaração e escrevendo com suas próprias mãos um texto dizendo que você sabe ler e escrever porque hoje em dia para ter habilitação tem que saber ler e escrever porque muitas pessoas até querem comprar como antes comprava CNH mas hoje não podem a gente tem os testes tanto os exames psicológicos tem os exames médicos tem os exames teóricos então todas as pessoas que estão aptas a ter a CNH elas tem que saber ler e escrever então essa é uma das uma das informações que eu quero deixar claro que você souber ler e escrever você tem que entrar no programa se tiver participado do programa social tanto Bolsa Família é aquele Bolsa Renda tem o Seguro Pesca todas as pessoas que participam qualquer programa social não importa qual seja ele pode ser do PET ela tem direito de participar do programa CNH Popular e agora voltando a falar do setor policial nesta semana a polícia civil por meio da delegacia especializada em furtos e roubos de Caicó deflagrou a operação Consequência que resultou na prisão preventiva de seis pessoas as autoridades afirmaram que o objetivo da operação é investigar uma série de crimes que ocorreram em Caicó e também em cidades próximas da região seridói do Rio Grande do Norte os crimes em questão incluem organização criminosa homicídio roubo furto tortura corrupção de menores e tráfico de drogas e de acordo com a polícia civil os suspeitos detidos são investigados por integrarem uma organização criminosa e também por estarem associados ao tráfico de drogas mais detalhes agora na reportagem de Cardoso Silva O delegado da polícia civil em Caicó doutor Leonardo Germano que é da especializada de roubos e furtos deu os detalhes a nossa reportagem sobre a operação Consequência foram cumpridos pelo menos seis mandados de prisão e busca nessa manhã a polícia informa que existia um esquema de tráfico de drogas entre Caicó e a cidade de Jardim do Ceridó várias pessoas presas e drogas apreendidas vamos ouvir o que disse o delegado Leonardo Germano da especializada de furtos e roubos que atuou também nessa ação deflagramos hoje a operação Consequência essa operação é um desdobramento de uma operação anterior deflagrada no final de agosto denominada Operação Queda do Homem cujo objeto era investigar uma organização criminosa que tinha conexões entre diversas cidades como Natal Jardim do Ceridó Parelhas Caicó e cidades paraibanas como Campina Grande e Patos que atuavam em diversos nichos criminosos roubos furtos existem homicídios que estão sendo investigados praticados por integrantes dessa organização criminosa tortura e uma das atuações deste grupo estava voltada ao tráfico de drogas hoje com a deflagração da operação Consequência foram seis mandados de prisão preventiva cumpridos esses indivíduos vão responder também para além desses outros crimes vão responder também por associação para o tráfico identificamos com as investigações que existia uma rede estruturada entre Caicó e Jardim do Ceridó que manejava o tráfico de drogas com distribuição de drogas de Caicó para a cidade de Jardim do Ceridó para comercialização local então foram cumpridos seis mandados de prisão hoje em desfavor de quatro indivíduos um deles considerado líder dessa organização criminosa que aqui a gente aponta como distribuidor desses entorpecentes para a venda das chamadas bocas de fumo e em desfavor deles foram cumpridos três mandados de prisão hoje e os outros três associados a ele cada um um mandado de prisão preventiva o traficante claro que ele compra a droga para revender a polícia rastriou qual era a origem dessa droga? a droga ela possui uma sequência encadeada sistemática de distribuição o nosso grupo é um grupo local hoje foi cumprido o mandado de prisão em desfavor de um indivíduo de Caicó que é apontado como líder de uma organização criminosa e dentro do contexto desta organização criminosa identificamos inclusive divisão territorial para fins da prática do tráfico de drogas e associados dele ou seja pessoas para as quais ele distribuía droga foram presos os distribuidores de droga deste nosso investigado é objeto de outras investigações daí realmente desarticulando desmantelando o esquema realmente de tráfico de drogas no ceridó entendemos que sim o nosso principal investigado da operação consequência hoje deflagrada era uma pessoa com acedência criminosa na região e certamente um dos principais traficantes de droga na cidade mas a sua atuação não se limitava a esse crime ele já foi condenado por integrar a organização criminosa na operação nossa operação K2 deflagrada em outubro de 2022 foi alvo de um novo mandado de prisão na operação queda do homem dia 24 de agosto ele e outros 23 pessoas foram presas nessa operação com desenroladas investigações e ele também é apontado como autor de outros crimes graves como tortura roubo furto enfim diversos outros crimes que são objetos de investigações autônomas cada crime desse pressupõe um processo para o qual ele vai responder e se condenado as penas serão somadas ele vai ter que cumprir pena de favor em razão da prática desses diversos crimes de modo que entendemos que é muito importante para além da operação maior que nós deflagramos nós conseguimos fechar essas operações que são consideradas consequências que são os corolários dessa organização criminosa que pratica como eu disse diversos crimes a associação para o tráfico é um dos crimes que este grupo praticava o leonardo como um câncer a droga o tráfico não para e a população pode ajudar também dando informações e locais e supostos pontos de tráfico de drogas isso o tráfico de drogas especificamente é objeto de investigações de doutor André Luiz aqui o titulado da 46ª no municipal tem um whatsapp local que é o 34216029 e a população pode oferecer denúncias que há diversas investigações em curso visando desarticular esses pontos de droga a Defu ela atuou no âmbito da organização criminosa que é a sistemática que os grandes grupos tem que dividem a cidade como se fosse uma espécie de loteamento da cidade para atuação do crime então qualquer denúncia seja para roubos e furtos seja de facção criminosa seja de tráfico de drogas existe os canais da polícia civil 181 e o tráfico de drogas especificamente existe o canal da delegacia municipal de Caicó que é o 34216029 para fechar aqui a polícia a roubos e furtos que é especializada vem trabalhando aí em denúncias de furtos e roubos e a gente tem recebido claro o clamor principalmente da zona rural aqui da região a polícia tem intensificado essas ações? Sim inclusive há inquéritos instaurados em curso houve algumas ações relacionadas à invasão à residência furtos de gado existe processo de investigação em curso a dificuldade nesse tipo de crime é a localização a gente sabe que muitas vezes não há testemunhas a perícia tem dificuldade de coletar vestígios porque muitas vezes os locais do crime as cenas do crime não são mantidas em columes para fazer um trabalho técnico pericial todavia existem inquéritos em curso e inclusive a gente acredita que alguns deles a gente consiga chegar na autoria em breve e é pedindo sempre apoio da população se tiver denúncias suspeitos pessoas que elas entendam que estão envolvidas nesses crimes por favor entre em contato conosco pelo 181 ou pelos canais de whatsapp que toda denúncia é muito importante e muitas das vezes essa informação é o elemento principal que a gente pode estartar uma operação uma investigação para vir desarticular esse grupo lembra só do sigilo realmente a identidade de quem está denunciando o sigilo é total seja pelo nosso whatsapp seja pelo 181 a identidade do denunciante é mantida em absoluto sigilo sequer nós sabemos quem é o denunciante o que é muito importante para dar a segurança necessária para que a população possa colaborar com a polícia pois é a polícia trabalhando e os criminosos acabam dessa forma indo para a cadeia e a gente vai continuar no setor policial porque na tarde desta segunda-feira dois homens foram presos em flagrante após serem encontrados com quatro bezerros dentro de um carro modelo celta veja essa imagem segundo informações da polícia civil os animais haviam sido furtados a prisão foi realizada por policiais da DHPP delegacia responsável pela investigação de crimes como homicídios estavam realizando dirigências relacionadas a outra investigação na região e de acordo com a polícia os agentes se depararam com a dupla enquanto ela estava dentro do veículo que estava transitando na região conhecida como Bela Parnamirim situada entre Parnamirim e Macaíba e diante da situação os policiais eles decidiram abordar os homens ao pararem um veículo os policiais encontraram os quatro bezerros que estavam na parte de trás do carro os dois suspeitos foram detidos por furto que situação né não é todo dia que a gente vê uma informação desse tipo uma imagem inusitada dessa forma mas tá aí acabaram presos pelo furto desses bezerros policiais civis da DP de Campo Grande deflagraram nesta terça-feira uma operação policial lá no município o objetivo da operação foi desarticular uma organização criminosa que vem atuando não só em Campo Grande mas também em Triunfo Potiguar e Paraú e no decorrer das diligências três suspeitos foram presos por tráfico de drogas e por organização criminosa o delegado Gabriel Napoli vem trazendo mais detalhes A Polícia Civil do Rio Grande do Norte no dia de hoje dia 12 de setembro de 2023 deflagrou uma operação policial logo no início da manhã cujo objetivo era desarticular uma organização criminosa que estava atuando nos municípios de Campo Grande Triunfo Potiguar e Paraú essa organização criminosa tinha como principal atividade o tráfico de drogas sendo que nos últimos meses a organização também foi irresponsável por diversos crimes de homicídios que aconteceram nesses municípios muitos desses homicídios foram decorrência até de devedores da organização pessoas que compravam drogas ficavam em dívida com a facção e por não efetuarem o pagamento das drogas foram executadas agora repare bem nesta imagem porque ela circulou em todo o estado do Rio Grande do Norte principalmente na terça-feira quando um carro pegou fogo dentro de uma garagem em uma casa no bairro Pitimbu na zona sul de Natal três pessoas estavam na residência no momento do incêndio e uma delas ficou ferida o veículo começou a apresentar vazamento de gasolina o que logo chamou atenção dos moradores logo depois o carro começou a pegar fogo Maria Rosana ela que é proprietária da residência relatou que ela o seu marido e a sua irmã estavam presentes no momento em que o vazamento de gasolina foi identificado e poucos instantes depois o veículo pegou fogo o marido de Maria Rosana de setenta e três anos foi levado ao hospital Monsenhor Valfredo Gugel pelo corpo de bombeiros devido a queimaduras sofridas com o incidente o corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente conseguiu controlar o incêndio pois é que sufoco né que vexame esse daí realmente é uma imagem que assusta aconteceu mas danos materiais se recuperam depois vítima fatal é que fica bem difícil a situação fica bem complicada mas enfim agora nós vamos falar sobre o romantismo eu quero saber se ainda existe homem romântico mulher romântica por exemplo as mulheres você acha que elas preferem ganhar presentes flores ou quem sabe um pix é isso que a gente vai saber nessa próxima reportagem Delânio hoje a gente vem às ruas da cidade de Iaçu para saber será que existe mulheres e homens românticos aqui na cidade será que as mulheres preferem um buquê de rosas ou um pix bora saber são românticos hoje amanhã não são mais e o amor é só naquele dia é só naquele dia seja romântico se lembrar das datas comemorativas do casal levar para jantar levar sempre para sair para tentar sair da rotina o homem que entrega buquê de flores né uma caixa de chocolate alguma coisa assim você acha que dá um pix para uma namorada é um ato de romantismo acho que sim você já deu já eu gosto de agradar é gosto de fazer a outra pessoa se sentir bem né com as cinco linguagens de amor tanto presentear quanto dar atenção quanto estar junto é sempre tentar dar o meu máximo a pessoa sendo recíproco sou meio ignorante mas nunca fez uma declaração de amor nunca deu assim algo de presente a sua mulher é várias coisas o que foi a coisa mais assim que ela disse meu amor estou sentindo mais apaixonada por você relógio relógio já deu algum buquê de flores não eu prefiro rosas você já ganhou rosa não muito difícil a senhora é romântica mais ou menos e o que é uma pessoa mais ou menos nem uma coisa nem outra no meio hoje em dia a senhora acha que não tem mais romantismo não não tem não hoje em dia é só é é tem mais não não tem mais não todos nós tanto homem como mulher temos sim algo dentro da gente romântico só falta expressar só falta expressar correto ser verdadeiro e honesto também eu acho que é uma qualidade hoje das pessoas românticas que está faltando né uma declaração de amor para alguma mulher já duas sim para duas como é que foi a declaração que tu fez eu tenho ideia de amor de nada aí tu já deu rosas a mulher já mas a sua opinião mulher hoje ela prefere um pix ou um buquê de rosas de rosas buquê de rosas você já deu uma rosa a alguém já então você é casado não solteiro então aproveite faça uma declaração para alguma mulher que está solteira esteira procura de um grande amor não existe mais amor romântico não procura eu procura eu bonita aí dê um sorriso aí para fechar vai não e a gente vai voltar a falar do setor policial porque a polícia civil da cidade de área branca prendeu em flagrante um homem de 32 anos que estava comercializando drogas em sua residência no viralejo de ponta do mel Antônio Nilson de Melo mais conhecido por Nilcinho foi preso com cocaína e pedras de crack há um ano ele foi preso em flagrante pelo mesmo crime o delegado Rafael Melo traz mais detalhes na data de hoje a equipe da 42ª Delegacia de Polícia Civil atuante aqui em Areia Branca e Porto do Mangue foi verificar as informações sobre o suposto tráfico de drogas ocorrido em ponta do mel e lá flagrantearam a pessoa de Antônio Nilson de Melo vendendo drogas pessoa que no momento da prisão tentou descartar as drogas e o telefone celular mas foi rapidamente detida pela equipe aqui da unidade policial que efetuaram a prisão em flagrante na data de hoje a equipe da 42ª Delegacia de Polícia Civil atuante aqui em Areia Branca e Porto do Mangue foi verificar as informações sobre o suposto tráfico de drogas ocorrido em ponta do mel e lá flagrantearam a pessoa de Antônio Nilson de Melo vendendo drogas pessoa que no momento da prisão tentou descartar as drogas e o telefone celular mas foi rapidamente detida pela equipe aqui da unidade policial que efetuaram a prisão em flagrante Bom, vamos falar agora sobre esporte porque a Série B do Campeonato Estadual de Futebol vai começar e o Mossoró Esporte Clube vai participar da competição e a nossa equipe de reportagem foi acompanhar o treino do time O time Mossoró Esporte Clube está se preparando para a temporada com um treinamento intensivo O técnico Alan Frederico fala sobre a expectativa do time Nossa agenda está muito intensa nós estamos trabalhando praticamente dois, três períodos seguidos para um turno de descanso é o normal de uma pré-temporada mas nós estamos muito focados no processo do trabalho estamos vivendo cada momento de forma pontual fazendo com que os atletas entendam o modelo de jogo que a gente almeja a perspectiva de jogo que a gente espera para o campeonato visto que é um campeonato muito difícil e todas as equipes têm se reforçado também têm se preparado antes então eu acho que a nossa expectativa é muito boa assim como a expectativa do campeonato do Mogiela também é muito boa Nas últimas semanas novos jogadores passaram a fazer parte do time como é o exemplo do Michel Potiguar que fez uma bela passagem pelo time Potiguar e agora inicia sua história no Mossoró Esporte Clube Então, eu cheguei faz uma semana e meia quando eu cheguei já conhecia 80% do grupo e isso aí facilita meu entrosamento junto com eles em relação aos treinamentos está bem intensivo está bem intenso mesmo a pegada está forte está boa a gente sabe da responsabilidade que a gente tem e é manter o foco até a estreia que é no dia 30 então é isso é não baixar a guarda é treinar firme mesmo para que a gente possa estrear com o pé direito na estreia Giovanni Ribeiro joga na posição de volante e também chegou no time recentemente ele fala sobre o treino com foco e dedicação para a temporada é, a pré-temporada já começou na verdade a gente é a terceira semana que eu estou aqui no Mossoró é gente que veio do Portuguay de vez uma série de boa e a gente vem com o intuito de dar essas alegrias a diretoria primeiramente e todos os que torcem todos os amantes do futebol que torcem para o time de Mossoró a gente está dando o nosso melhor na pré-temporada e espero fazer um grande campeonato se Deus quiser sair com o título e uma das notícias que mais chamou a atenção do nosso estado nesta semana aconteceu na última quarta-feira um acidente de trânsito no centro da cidade de Toros resultou na morte de dois irmãos Felipe Saulo Silva Barreto de 11 anos ele que era mais conhecido como Filipinho e Raiz Herculano de 21 anos ambos estavam em uma motocicleta que colidiu em uma carreta o acidente aconteceu por volta das quatro e vinte da tarde o motorista da carreta envolvida no acidente foi detido e submetido ao teste do bafômetro ao qual apresentou resultado negativo para a presença de álcool no sangue esse acidente realmente ele chocou o estado do Rio Grande do Norte principalmente pelo Filipinho que era muito conhecido nas redes sociais ele era um influência em Mirim e agora deixa saudades então fica aqui até os nossos sentimentos tanto para os familiares para os amigos que infelizmente perderam tanto o Felipe quanto a irmã dele nesse trágico acidente uma dupla de criminosos assaltou clientes em um restaurante olha só essa imagem isso aconteceu na praia de Areia Preta em Natal pelo menos um dos bandidos estava armado esse crime aconteceu por volta das sete e quarenta e cinco da noite desta quarta-feira a dupla age ali tranquilamente após entrar no estabelecimento abordando os clientes levando pertences e logo em seguida deixa o local caminhando como se nada tivesse acontecido essa imagem representa bem a insegurança que as pessoas tem no momento de refeição comendo de repente acontece algo do tipo pois é e a polícia agora procura os criminosos e nos últimos dias tem aumentado as ocorrências de incêndios florestais em terrenos com vegetação lá em Mossoró nós conversamos com o tenente Martins Neto para saber quais são as causas desses incêndios e também o que pode ser feito para evitá-los nestas últimas semanas aqui em Mossoró novos registros de fogo no mato tem sido registrados e os bombeiros tem sido acionados quem vai explicar para a gente como é que funciona e os riscos para a população é o tenente Martins Neto tenente me fala por que está acontecendo por que tem esse aumento da necessidade dos bombeiros para conter esse fogo isso já é algo sazonal já é normal nessa época do ano meados de agosto início de agosto começa a se verificar um aumento significativo nos números por que em função do aumento da temperatura da época do ano e também fica o tempo mais seco e aumenta a força dos ventos então cria as condições ideais para que a propagação do fogo ela aumente nós estamos falando que teve esse crescimento o senhor pode me passar alguns números talvez dessa última semana de hoje mesmo se já teve algum registro olha só hoje a guarnição acabou de chegar de um registro ontem nós tivemos nove ocorrências de fogo no mato de fogo em vegetação mas gira normalmente em torno de seis ocorrências por dia nessa época do ano então em função dessa situação a gente aumenta o efetivo nós ativamos o corpo de bombeiros do Rio Grande do Norte ativou a AMA que a gente chama a operação abraça e o meio ambiente em que aumentamos o efetivo aumentamos o número de carros para que a gente consiga atender com mais eficiência todos esses chamados e quais os riscos que essa vegetação esse fogo no mato que está acontecendo traz para a população o que a gente deve fazer caso a gente identifique olha inicialmente eu posso orientar para algumas ações simples mas que vão ser eficientes no sentido de não até a fogo não jogar aquele restinho do cigarro da janela da janela do carro em qualquer lugar não atear fogo para limpar terreno as pessoas que moram mais afastadas tem esse costume fazem a limpeza do terreno faz a coivara lá e ateia o fogo para essa limpeza isso é muito perigoso porque as vezes ela não está completamente isolada então a propagação ela pode continuar e acarretar em perdas perdas humanas perdas materiais inclusive se perguntou dos riscos tem risco para a saúde a fumaça é altamente tóxica e além disso ela pode gerar grande assim que inicia o fogo já tem perdas para o meio ambiente fauna e flora fica comprometida e depois chega a conta através da saúde e tudo mais Tenente caso eu identifique esse fogo eu devo sempre acionar os bombeiros há alguma coisa que a população pode fazer ou não deve tentar conter o fogo sozinho Pelo contrário existem algumas orientações para quem mora já afastado a gente orienta a limpar o terreno ao redor da casa para que não tenha vegetação colada com a casa em um eventual sinistro mas no caso de sinistro sempre ligar 193 nosso número é 193 a população nós temos material humano e material de equipamento necessário e adequado para lidar com a situação então a população a gente não orienta nenhum tipo de ação a não ser se abrigar em um local seguro e ligar 193 para que a gente possa ir lá ajudar Pois é então aí como você acabou de assistir além do tempo existe também a ação do homem então é todo mundo fazer a sua parte para evitar esse tipo de incêndio Nesta quinta-feira a Prefeitura do Açú através da Secretaria Municipal de Educação promoveu um curso com o título de formação para educação especial quem traz mais detalhes sobre este assunto é o nosso repórter Tales do Sena Nesta quinta-feira a Prefeitura Municipal do Açú através da Secretaria Municipal de Educação realizou um evento no auditório da UERN em Açú A ação é de extrema importância para trazer cada vez mais melhorias para o desempenho da educação pública a açoense Nós hoje conseguimos fazer um grande encontro da equipe do município de Açú são professores coordenadores auxiliares de sala e toda a equipe gestora que precisava de um reforço quanto ao PEI que é o plano de educação individualizado para que os alunos com necessidades específicas sejam atendidos da melhor forma isso já vem sendo feito nas escolas e a gente está aqui todos os dias para aprender um pouquinho mais então a gente tem uma parceria com a SUESP que é a Secretaria de Educação Especial do Estado a convite nosso a técnica pedagógica Vera Costa está presente para dar esse suporte a nossa equipe que a gente trabalha em parceria então hoje o conteúdo trabalhado é o PEI e de que forma avaliar os alunos com necessidade específica para que realmente eles consigam ser atendidos em suas diversidades é um reforço do trabalho que já é feito nas escolas para que os professores juntamente com os coordenadores pedagógicos a equipe gestora e os auxiliares possam fazer e desenvolver esse trabalho de uma forma ainda mais consistente O projeto é uma perspectiva avaliativa inclusiva que tem seu público-alvo diretores professores e toda a rede municipal de ensino aqui da cidade de Açú O governo do estado teve quase 480 mil reais bloqueados para garantir tratamento de três pacientes com câncer aqui em Açú Essa ação foi movida pela Defensoria Pública do Estado do RN É verdade, Delane com muita alegria a gente traz essa notícia porque a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte ela bloqueou recursos para garantir tratamento de pacientes com câncer aqui na cidade de Açú A importante decisão judicial é para buscar garantias a tratamento de medicamentos para pacientes diagnosticados com câncer Foi aí através do Luiz Gustavo que é defensor público ele bloqueou o recurso no valor de 478 mil 880 reais e 40 centavos para garantir aí esse tratamento para pacientes e a gente conversa com ele agora e ele dá mais detalhes Recentemente nos procuraram na Defensoria Pública alguns assistidos que são pacientes oncológicos buscando o tratamento que estava sendo prescrito pelos profissionais médicos que os acompanham porém eles não são disponibilizados pelo SUS regularmente Geralmente os tratamentos oferecidos são a radioterapia e a quimioterapia que são mais conhecidos que são mais conhecidos e convencionais porém esses pacientes esses assistidos que foram três no caso eles não respondiam mais a esse tratamento vamos dizer assim convencional e aí os profissionais médicos que os acompanham já estavam prescrevendo novas medicações porém elas não não são fornecidas não são disponibilizadas no âmbito do SUS e aí dentro disso a Defensoria Pública ingressou com as ações judiciais para garantir esse fornecimento como não houve o cumprimento voluntário por parte do Estado do Rio Grande do Norte foram feitos os pedidos de bloqueio para a aquisição desses medicamentos nesses casos ainda não houve sentença que é uma decisão definitiva nós temos apenas uma decisão provisória que a gente também conhece como um eliminar ou tecnicamente uma decisão de antecipação de tutela então é uma decisão provisória que o juiz concede logo no início do processo para garantir para resguardar a vida do assistido da parte do paciente porque existe todo o tempo da demora do processo então a gente faz esse pedido de eliminar de tutela antecipada para garantir de imediato esse tratamento e nesses três casos foi concedida a tutela antecipada e logo em seguida nós ingressamos com o pedido de bloqueio para conseguir o valor necessário suficiente para a compra do medicamento para início do tratamento dessas pessoas uma imagem que circulou também bastante nesta semana aqui no nosso estado foi a de um depósito de um supermercado localizado lá no conjunto Cidade Satélite na zona sul de Natal que foi atingido por um incêndio na madrugada sexta-feira o corpo de bombeiros foi acionado ao local por volta das três horas da manhã e enviou três equipes ao local até o início da manhã daquela sexta-feira no caso ontem já haviam sido utilizados mais de 35 mil litros de água no combate às chamas e de acordo com os bombeiros o fogo atingiu a parte de cima do prédio onde estão concentrados os escritórios e também o depósito do estabelecimento as chamas foram controladas por volta das oito horas da manhã desta sexta-feira não houve vítimas fatais mas o prejuízo realmente é muito grande como você conseguiu acompanhar aí pelas imagens de quem passava por perto e acabou registrando e olha por volta das nove horas da noite de quinta-feira quatro homens armados vestidos com farda da caerne renderam e roubaram fios e outros materiais da doutora Jerônimo Rosado e isso acabou afetando tanto as cidades aqui de Açú como também a cidade de Mossoró isso mesmo Delânio estamos aqui na doutora Jerônimo Rosado que é o principal fonte de abastecimento da cidade de Açú e uma parte aí da cidade de Mossoró olha Delânio ontem à noite por volta das vinte horas tinha uma equipe aqui da caerne fazendo manutenção na doutora por volta aí das vinte e uma horas chegaram quatro elementos fardados com a farda da caerne chegaram aqui no local renderam a equipe inclusive uma das pessoas aí um desses meliantes estavam armados colocaram a arma na cabeça de um funcionário da caerne e anunciaram o assalto ao entrarem aqui na unidade da caerne começaram a roubar os fios elétricos que eles esses fios elétricos eles são utilizados para ligar a bomba de abastecimento tanto aqui que leva água para a cidade de Açú e também a bomba que faz o abastecimento para uma parte da cidade de Mossoró esses equipamentos foram danificados e foram levados também outra coisa delante que vale ressaltar que recentemente no mês passado esse mesmo furto que aconteceu aqui na cidade de Açú aconteceu na cidade de Anjicos que também parou o abastecimento de água lá naquela cidade equipes de Açú de Mossoró e de Natal encontram aqui na doutora Jerônimo Rosado para que o abastecimento de água retorne aí para tanto para a cidade de Açú e para a cidade de Mossoró a polícia civil aqui da cidade de Açú está no caso para apurar quem são essas pessoas que estão fazendo esses furtos aqui na cidade de Açú houve o emprego de armas inclusive de armas de fogo e iminente ameaça ao servidor que lá estava ontem por volta das 21 horas havia só um servidor na EB1 que é a estação de bombeamento de águas da carne que fica no sítio Cumbi as margens da BR-304 e o servidor que lá estava escutou um barulho alto de estilhaço de vidro e nesse momento quatro homens adentraram o local vestidos de fardamento da Caerne já para não levantar suspeitos e anunciaram o assalto todos estavam de posse de arma de fogo provavelmente revolver calibre .38 nesse momento eles utilizando fios que lá estavam e o cinto da própria vítima que seria esse servidor o amarraram e começaram a prosseguir com toda a ação delituosa houve ameaça já que amarraram a vítima sim ele relatou para a gente que a todo momento eles diziam fique quieto nós não queremos nada de você só queremos levar o material fique quieto para você não morrer se você fizer qualquer tipo de pontinho você vai morrer então no gaermo nós conhecemos muito bem um local que não tem iluminação e a partir do momento em que você está fardado as pessoas que passarem por ali elas vão imaginar que são homens da caerna que estão ali em regime de plantão trabalhando e foi nesse momento que eles se utilizaram desse artifício para poder aí roubarem o principal produto do delito que foram justamente mil metros de fio além desses mil metros de fio o que foi levado foram levados ainda uma tv de 32 polegadas da marca OC um receptor de tv eu não lembro agora a marca mas foi um receptor de tv um forno micro-ondas brastemp de 32 litros branco foi levado também um bujão de gás e mil e seiscentos reais do servidor a gente sabe recentemente na cidade de anjegos aconteceu um crime parecido com esse a possibilidade de serem as mesmas pessoas pode ser pode ser mas o que eu deixo claro aqui é que eles foram muito bem articulados não eram qualquer tipo de 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 delinquentes eram pessoas que já vieram que já se programaram e é o que a gente chama de crime organizado nesta sexta-feira o ministro Wellington Dias responsável pelo Ministério do Desenvolvimento Social que administra o programa Bolsa Família cumpriu a agenda importante aqui no estado a visita teve como foco a promoção da inclusão socioeconômica o apoio à agricultura familiar e o combate à fome em Monserol o ministro participou da assinatura Plano Brasil Sem Fome e de protocolos de intenção que envolvem o governo do estado o Banco do Nordeste entidades e também empresas e durante a tarde a comitiva do ministro se deslocou para Apodi onde estava agendada a entrega da unidade de beneficiamento de algodão agroecológico e assinatura de contratos relacionados ao programa de aquisição de alimentos essas imagens que você está acompanhando são as imagens de quando o ministro estava desembarcando aqui no estado do Rio Grande do Norte e na manhã desta sexta veram a parte de um edifício onde funcionava uma padaria desabou no centro da cidade de Alexandria Esse incidente ocorreu por volta das 10 horas e 20 minutos e de acordo com informações do delegado Murilo Baessa as primeiras informações indicam que o estabelecimento estava aberto e que pelo menos dois trabalhadores estavam presentes no momento do desabamento mas felizmente não sofreram ferimentos As autoridades policiais anunciaram que solicitarão a perícia por parte do setor de meio ambiente e engenharia do ITEP para investigar as possíveis causas do acidente O delegado ainda informou que é possível que o desabamento tenha ocorrido devido a uma construção ao lado e também devido ao estado de conservação de um muro pois é a imagem que impressiona que chama atenção e que ainda bem que não houve nenhuma vítima E no final da manhã desta sexta-feira a Polícia Militar deu cumprimento ao mandado de prisão contra Adriano Nazaré Tavares que era considerado foragido da justiça Adriano estava em uma residência aqui na cidade de Açú quando policiais cercaram o local e efetuaram a prisão Em 11 de março de 2021 Adriano já havia sido preso em uma operação da Polícia Militar no âmbito de combate ao tráfico de drogas e naquela ocasião os policiais apreendiram na residência em que ele estava 480 gramas de maconha divididas em 308 papelotes também 27 gramas de crack em 131 pedras além de 100 gramas de cocaína fragmentadas em 99 papelotes e uma espingarda caseira mais uma notícia policial que a gente vem trazendo né e essa da próxima da sequência também porque nessa quinta-feira a equipe da Polícia Civil que atua na cidade de Areia Branca e também Porto do Mangue realizou a prisão de um homem de 34 anos suspeito de estupro de vulnerável a operação ocorreu no município de Pendências e segundo a polícia o homem é suspeito de abusar sexualmente da própria filha o delegado Rafael Melo traz mais detalhes a gente cumpriu esse mandado na cidade de Pendências a gente recebeu a informação de que ele estava lá é um crime que a gente recebeu a informação através dos órgãos de assistência social de que uma menina vinha sofrendo o abuso sexual do pai e a partir disso a gente empreendeu as diligências e aí a partir da investigação a gente representou pela expedição do mandado de prisão preventiva que foi cumprido na tarde de hoje obrigado ele chegou a confessar a plática desse crime não ele negou tudo disse que é tudo uma conspiração mas a gente sabe que o Crais é formado por profissionais de bem graduados eles são pessoas confiáveis emitiram relatórios a nossa investigação também conseguiu apurar os fatos que deram ensejaram a prisão de hoje pois é a polícia agindo a polícia trabalhando e o suspeito encontra-se preso a prefeitura municipal de Mossoró realizou a primeira conferência municipal de segurança alimentar e nutricional a prefeitura realizou nesta manhã a primeira conferência municipal de segurança social e nutricional de Mossoró com o intuito de fortalecer compromissos em garantir o alimento de qualidade para todos isso é um momento muito importante porque Mossoró entra numa discussão nacional que trata justamente da segurança alimentar e nutricional notadamente daqueles públicos em situação de vulnerabilidade socioeconômica população em situação de rua nós temos em Mossoró os venezuelanos e dentro do grupo de venezuelanos os da etnia o aral nós precisamos discutir de forma geral a conjuntura o contexto da segurança alimentar e nutricional mas também discutir formas de garantir as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica o acesso à alimentação e o acesso à alimentação de qualidade então o que acontece a comida no prato vai além de ser só a de satisfazer o nosso paladar então vai desde o plantio desde o preparo da terra a realmente a chegar no nosso prato para poder consumir então é um processo grande que é necessário em vários outros setores desde a educação desde a assistência social desde a agricultura familiar então é um conjunto para conseguir chegar realmente a segurança alimentar a nutricional então hoje vai ser um momento de debates de informações de apresentações para que a nossa população a sociedade civil também esteja ciente de como funciona e de como a gente pode ajudar para melhorar a segurança pública no nosso município o tema é erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade democracia e equidade representantes de moradores de rua venezuelanos indígenas e quilombolas estavam presentes para participarem da conferência Bom, a assistência social que faz parte do sistema único de assistência social ele trabalha com as seguranças afiançadas que é o direito à alimentação à renda o direito ao convívio o direito à acolhida e a segurança alimentar ela faz parte desse processo como uma pessoa vai ter dignidade se não ter acesso ao alimento o alimento de verdade é o alimento produzido na agricultura familiar é o alimento que realmente possa nutrir a população De acordo com o secretário Faviano Moreira a qualidade do alimento é garantida desde o processo da produção e da agricultura É importante lembrar que mais de 70% dos alimentos que nós consumimos vem da agricultura familiar e no momento em que você tem um momento importante rico como esse que é o primeiro seminário aqui a agricultura familiar se faz presente então temos aqui produtores representantes associações e cooperativas para eles poderem compreender e fortalecer neles que todo o trabalho que é cheio de qualidade do trato dos alimentos lá no campo reflete na sua qualidade e vai refletir aqui em a gente alimentando tanto quem precisa porque a gente alimenta aqui o aluno da escola o paciente na UBS o assistido lá no Crais então é essa validação realmente de todo o nosso trabalho lá no campo refletindo aí nessa alimentação de quem precisa e o painel de empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Inovação e Turismo de Mossoró atualizou na última quinta-feira as novas vagas de emprego as oportunidades são para pessoas que residem na cidade nesta quinta-feira o painel de empregos de Mossoró foi atualizado para 119 vagas quem vai falar para a gente como funciona esse painel é o secretário de Desenvolvimento Econômico Inovação e Turismo Frank Felizado Frank fala sobre essa atualização quais são as vagas que a população pode encontrar disponível de uma forma geral Olá nós estamos com o painel de empregos atualizado nesse dia de hoje com uma quantidade de 119 vagas e é interessante a gente destacar que o painel ele é extremamente dinâmico nós tínhamos até ontem 20 vagas a mais do que essa que já foram completas as necessidades e a gente tem a cada dia uma nova dinamicidade de vagas surgindo vagas saindo dependendo das contratações que acontecem hoje as pessoas que tiveram interesse de dar uma analisada dar uma olhada nas vagas disponíveis vão encontrar uma série de oportunidades dentro da área supermercadista dentro da área técnica vagas de ASG vagas de motorista vagas de vendedor tem um grupo de vagas que é bem interessante são 26 vagas para pessoas com deficiência ele tem um cadastro exclusivo para pessoas com deficiência e essa essa dinamicidade ela acontece a cada dia há uma previsão da próxima semana de inserção de mais 40 novas vagas próximo mês eu tenho a gente já está fechando os detalhes com uma grande empresa de Mossoró e nós devemos ter aí um número bem elevado acima de 200 de novas vagas para oportunidade de emprego você falou de um cadastro é assim que as pessoas podem concorrer a essas vagas exatamente quiser dar uma olhadinha e fazer o seu cadastro é muito simples pode colocar em qualquer buscador de internet painel de empregos Mossoró que ele vai direcionar para a página lá você pode ou já se inscrever diretamente em uma vaga ou simplesmente fazer o seu cadastro fazer o seu currículo online com o seu currículo atualizado dentro do painel na hora que surge uma nova vaga nós fazemos uma triagem desses currículos que se encaixa nesse perfil fazemos o contato com vocês e encaminhamos para as empresas para entrevistas processo seletivo específico daquelas empresas se você se cadastra direto numa vaga aquela vaga a gente já encaminha o seu nome para a empresa então é fácil painel de emprego Mossoró pode colocar no buscador que você terá acesso para encerrar Frank Felizado eu queria que você falasse um pouquinho como secretário de desenvolvimento como é importante a população ter essa oportunidade de procurar emprego a diferença que faz para a cidade olha hoje a gente tem um grande diferencial que é nesse painel a gente tem uma congregação de várias empresas eu tenho hoje 258 empresas parceiras então todas essas empresas a cada dia aparece uma nova oportunidade no mercado de trabalho e aqui a gente consegue concentrar imagine você que está aí buscando emprego e que sai com um currículozinho debaixo do braço visitando 10, 15, 20 empresas durante uma semana aqui você tem todas elas concentradas no nosso painel então é facilidade é melhor comodidade para a população em geral e a gente consegue ter inúmeras oportunidades para aquele que tem interesse de se colocar no mercado de trabalho e até de fazer processo de qualificação nas parcerias que nós temos em cursos de qualificação e chegamos ao final do nosso notícias da semana você deseja um bom descanso e na segunda-feira estamos de volta com muito mais notícias até lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto